Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Bruno Célico e você está no canal Orquidário Célico. Hoje eu vou fazer um update para mostrar como que está aquele arranjo nosso de cataceto que a gente fez no canal, tá bom? Vamos lá? E aqui está ele, olha que lindo. Já começou o surgimento de raízes novas, indo em direção à trouxinha de adubo, por isso que é super interessante adubar. Olha o broto, ele está meio tortinho assim porque ele está procurando sol. Ele está sendo cultivado aqui provisoriamente até eu fazer meu novo Orquidário em casa e aí eles estão procurando sol. Todos os meus catacetons é que eu acabei de amarrar, está vendo? Estão procurando sol, mas tem mais alguns ali também como vocês podem observar, tá bom? Mas vamos falar de novo do nosso bichinho aqui. Olha como ele se desenvolveu, olha a folhagem que linda, eu acabei de regar e deixa eu ver aqui, olha aqui, colocando a mão até por cima, olha aqui que fofa, raízes novas para todo controlado aqui também, ó, tá vendo? Então era isso que eu queria mostrar, vou pendurar ele aqui de novo, ó, ele fica aqui, olha lá, tá vendo? Então pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem rapidinho só para mostrar realmente o resultado. Até o próximo vídeo, tchau! Ah, antes que eu me esqueça, se vocês não foram inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem seu like, tá? Para me ajudar, assim eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e tchau!